Soberano Deus, hoje é o dia que o Senhor fez, hoje é o dia que o Senhor derrubou os nossos inimigos, eles bateram com o nariz no chão, eles se arrebentaram com a cara no chão e nós estamos de pé, declarando que o nosso Redentor vive, o Senhor vive para sempre, obrigado Senhor pela vitória entregue nesse dia, obrigado Senhor porque tu tem nos protegido, obrigado Senhor porque tu tem nos favorecido, obrigado Senhor e desde já nós consagramos tudo em tuas mãos, em nome de Jesus, amém. Amém.